A famosa ola, inventada pelos mexicanos, é de verdade. Uma onda como aquela produzida numa corda. Damos o impulso inicial e a onda caminha, levando apenas energia. Nenhum pedaço da corda vai junto. Assim como nenhum participante sai do seu lugar. Onda é pura energia, não leva matéria. Tem duas grandezas e importa. Velocidade e amplitude. Incrivelmente, essa velocidade é constante em qualquer estádio e é alta. Compare, o homem mais rápido do mundo corre a 10,5 metros por segundo e a ola a 12,5 metros por segundo, o que equivale a 45 quilômetros por hora.